Veja só, um peixe a pedalar E atrás vai um hipopótamo que também gosta de passear Tem um guarda-chuva pra quando chover Só que quando será não dá pra dizer E um chapéu, os dois gostam de usar Um bem grandão, dá pra imaginar Veja só, a casa azul E dentro tem um ursão, sou eu, e um ratinho comum Muitos outros amigos brincam a valer E tem um lugar também pra você Tem um gato que não para de mirar, será? É dá pra imaginar se é um desenho ou uma pintura Se é uma foto ou uma gravura Seja algo louco ou realidade Você pode imaginar Veja só, uma foto de uma foto de mim Não vai se perder Nessa foto, uma foto de você Vendo essa foto de mim Sacou? E essas fotos estão no museu penduradas E um monte de gente veio dar uma olhada E uma acrobata voar? É dá pra imaginar Se é um desenho ou uma pintura Se é uma foto ou uma gravura Seja algo louco ou realidade Você pode imaginar Na boa Você pode imaginar É só uma festa Você pode imaginar